Fala galera, sejam muito bem vindos aí, você que não me conhece, eu sou o Will Gambiar Pra você que não é inscrito, já se inscreve no canal aí que eu vou te mostrar como que eu vou pintar aqui A minha sniper, minha PCP, minha carabina, minha airsoft, sei lá como é que vocês vão querer chamar esse troço aqui Mas pra mim eu chamo ela de PCP Com pressão, tá vendo? E agora eu vou estar pintando ela, pra mim estar finalizando o vídeo dela Então galera, como que eu estou pintando? Olha só Aqui na minha caixinha de ferramenta aqui, gambiarra também, olha só como que eu fiz aqui Uns parafusos dentro das dadas de leite ninho Cheio de parafusos aqui, eu abro ela aqui, tá vendo? E fecho, olha o esquema de abrir e fechar Galera, então voltando pro vídeo aqui, olha só, estiquei uma fita amarela aqui Fiz os desenhos da camuflagem, tá vendo só? Primeiro eu vou fazer uns desenhos meio pequenos Depois eu quero ver se eu faço uns desenhos maiores, que eu já fiz aqui Mas não deu certo eu tirar do plástico Então eu colei a fita aqui em cima Daí eu vou recortando com estilete Você vai moldando assim com estilete, assim, olha Vai cortando bem certinho A camuflagem que você quer, tá vendo só? Eu já colei aqui, olha E daí eu vou pintar de preto fosco aqui, aqui e aqui, olha Essa parte do meio aqui, eu vou deixar Eu vou deixar preto fosco também Na verdade eu vou pintar ele todo preto fosco, né? Mas camuflado vai ficar Essa parte de cima aqui Essa parte aqui, olha Vou fazer um recorte aqui E aqui vai ser camuflado também Aqui vai ser camuflado Aqui essa parte e essa parte aqui toda preta só Beleza? Preto fosco Então camuflado você vai ficar Essa parte aqui, olha Aqui, aqui E essa ripinha de cima aqui que eu deixei Essa parte que vai ficar camuflado Então primeiro você vai colocar espalhado assim, olha Uns ou outros Que nem eu estou fazendo assim, olha Eu já fiz do outro lado, para ver só Olha só Olha, vocês vão espalhar assim, olha Só onde vocês vão colar Só onde vocês vão fazer o camuflado, né? Daí vou pintar todo de fosco Fosco preto Aí depois eu vou vir quanto camuflado maior Quanto desenho maior do camuflado Então Eu vou terminar aqui Vou dando continuidade Vou mostrar para vocês como é que eu estou cortando Aqui eu vou tentar cortar um aqui Para mostrar para vocês como é que eu estou cortando Então com o estilete mesmo, olha Com a lâmina bem afiada Está escuro aqui já, né, galera? Galera, não precisa seguir bem o desenhinho Você tem que ir deitando o estilete Para ela fazer a curvinha Porque senão ela não faz a curvinha Acho que se você fizer em um vidro, pessoal Fica melhor ainda para vocês cortarem Fica bem melhor para vocês cortarem em um vidro Beleza? Mas é nesse estilo que eu corto Daí que o próprio estilete eu tiro e colo ali Beleza? Então olha só, galera Eu estou aqui na atividade de novo Já pintei de preto fosco ela Está vendo só? E agora eu já coloquei outra aqui Outra camuflagem assim para mim Vem com um marrom Ou com o verde Acho que eu vou vir com o verde agora Cobrindo essa parte aqui Dessas partes ficou preta, né? E Aqui onde é que eu quero que fique preto Também eu isolei E agora estou fazendo a parte de cima aqui, né? Olha só Está ficando legal Vamos ver o que vai dar aí Essa parada aí Beleza? Olha só, galera Tem umas partes verdes As partes um pouco azul Marrom A cor predominante é um verde, né? Agora eu vou esperar secar e colar mais uns adesivos Onde não tem buraco Está aqui onde eu deixei espaço aqui Está vendo? Para fechar bem certinho o sistema Fica top mesmo Mas ficou uma camuflagem da hora, hein? Curtindo, hein? Estou gostando Olha só, galera Tirei aqui as fitas Dessas aqui, ó Mais ou menos assim Eu tenho que passar o verniz ainda, né? Mas eu curti, cara Ficou massa Olha só Olha o efeito que deu Nossa, aqui eu não tirei ainda Essa aqui eu não tirei ainda Essa aqui eu já tirei E essa aqui ainda não Agora vocês veem como é que ficou Como é que ficou Ficou top mesmo, hein? E aí? Essa aqui ficou massa, hein, ó E aí? Ok Agora eu vou tirar da arma Agora eu vou tirar da arma Olha como que ela está Eu vou mostrar o antes e depois Para ficar mais legal Mostrar lá antes aqui, ó Olha, ó Vou mostrar o depois Galera, olha só Então gostei pra caramba do resultado Agora eu vou passar um verniz em cima Lembrando que Aqui está com a fita crepe ainda É que está batendo o reflexo da luz, cara Mas, cara, ficou top, cara Ficou top, top, top Olha só Olha que não está batendo o reflexo Curti pra caramba, hein Gostei Então, pessoal, olha só Eu acabei tendo que Modificar algumas coisas aqui Porque eu achei que ficou muito falhado demais Mas eu queria deixar ela mais ou menos nesse estilo aqui, ó Tá vendo? Mas bem camuflado, ó Aí o que eu fiz? Eu peguei Fiz um moldezinho aqui, ó E com esse moldezinho Eu fui espalhando aqui Onde eu vi que tinha buraco, sabe? Onde eu vi que tinha falha Daí fui colocando o marrom Depois vim com o verde de novo E por último vim com o preto Sempre esperando secar, né? Pra não borrar Fazia um, dois, três, quatro, cinco Sempre fazendo Sempre esperando secar pra não borrar E olha só Ficou um resultado legal Achei que ficou legal Ficou bacana Então é assim que ficou Agora A próxima etapa Eu vou encerrar o vídeo por aqui Mas a próxima etapa agora Da Agora a próxima etapa Passar uma lixinha bem fininha E passar um vernizinho em cima Eu tirei a fita aqui Mas não era pra ter tirado Mas eu gostei do resultado Ficou legal Então pra vocês fazer Vocês terminam aquela etapa lá E vem completando aí com isso aqui, ó Vocês colocam a pecinha aqui E daí dá só uma borrifadinha Assim com o spray Dá só uma borrifada Com o spray E daí ele já Fica a marca certinho Mas eu gostei Ficou muito top Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Ficou legal pra caramba Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Então ficou Show de bola Valeu Gostou aí da camuflagem que eu fiz Deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Tem que chegar bem pertinho, tá vendo? Valeu Tchau Até o próximo vídeo Fui Ele é contigo Tchau Tchau